Música Tanto fuma, maconha, eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia, esqueci que eu tinha uma ex Que ex? Que ex? Que ex? Que ex? Que ex? E se for da porra tudo eu vou tacar em toda você Vou tacar em toda você E se for da porra tudo eu vou tacar em toda você Bota, 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 caité da você Bota, 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 bota com raiva Bota com raiva Pirolho, vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma, ai Ai caralho Pirolho, vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma, ai Ai caralho Canto com uma maconha, eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia, esqueci que eu tinha um ex Que ex? Que ex? E se for da porra tudo, eu vou tacar em toda a você E se for da porra tudo, eu vou tacar em toda a você Bota, 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 bota com raiva Pirolho, vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma, ai Ai caralho Ô piranha, vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma Ai, ai caralho Ai, ai caralho